A Fiat Chrysler do Brasil lança no mercado brasileiro o Mobi. O Fiat Mobi é o novo modelo subcompacto da marca, chega para substituir o Uno Vivace e se estabelecer no segmento de carros 1.0, especialmente na faixa abaixo de R$ 35.000. Existem versões do Mobi com preços acima de R$ 35.000, porém até R$ 35.000 provavelmente terá versões bem completas com ar-condicionado e direção nessa faixa de preço que é o que a Fiat está pretendendo concorrer. Vocês podem ver que o Fiat Mobi tem essa tampa traseira do porta-malas, ela é inteirinha de vidro. Basicamente ela é inspirada do Volkswagen Up Europeu. O Volkswagen Up Europeu tem essa tampa traseira do porta-malas de vidro e no modelo nacional a Volkswagen tirou por questões de custo e a Fiat Chrysler colocou no subcompacto dela. Esse carro acaba sendo menor do que o Up, ele tem em torno de 3.54 metros de comprimento. O Up MPI convencional tem 3.6 e o Up TSI tem 3.64. Então ele é em torno de 6 a 10 centímetros menor do que o Volkswagen Up. E ele também traz uma linguagem estética bem diferenciada. O Up é um carro com desenho muito minimalista, com linhas limpas, sem muito rebuscamento. E o Mobi vem num sentido completamente oposto. Ele tem linhas muito rebuscadas, uma frente muito agressiva. A placa aí, vocês estão vendo na parte inferior do para-choque. E uma coisa interessante que é o seguinte, o espaço traseiro dele é bem interessante mesmo. Realmente foi incrível como a Fiat conseguiu dar a um carro extremamente pequeno, menor, até que o Uno, que o Up, um bom espaço interno. E aí vocês podem ver o painel que também tem soluções como o volante com comandos multifuncionais. Esse sistema Uconnect, que está em outros carros da Fiat, ao longo do vídeo a gente vai mostrar mais detalhes internos do Mobi. Então o Mobi será vendido apenas com motor 1.0, não terá a princípio, no lançamento, só motor 1.0. E é basicamente o mesmo motor 1.0 que está no Uno. Então é um motor Fire, 4 cilindros, não é um motor 3 cilindros, 8 válvulas, tem 75 cavalos. É um motor confiável, porém ele não é muito avançado. Então ele acabou tendo um resultado em termos de consumo não muito favorável. O consumo dele em estrada com gasolina é de 13,3 km por litro e em cidade de 11,9 km por litro. A gente vai colocar o link aí com dados específicos de consumo. E aí novamente uma versão Like On. Então essa versão que a gente está mostrando, as duas, vocês estão vendo o consumo aí. Em cidade 8.4 de álcool e 9,2 em estrada. Então essa versão Like On, porque ela conta com... É a versão intermediária, então você terá a versão Easy, que é a versão de acesso. A versão Like, que é a versão intermediária. E você terá também a versão Way, que é uma versão com caracterização esportiva. Aventureira, né? Aí essa versão Like On, então ela já tem ar-condicionado de comando manual. Direção hidráulica, a direção não é elétrica. E vocês podem ver um porta-luvas. Aí um painel que eu particularmente gostei mais do que o painel do Uno. Ele conseguiu um aspecto bem interessante. Vocês podem ver os bancos dianteiros também são inteiriços, do mesmo forma que os bancos do Up. E eles conseguiram também, vocês podem ver os painéis de portas inteirinhos, revestidos. Algumas pessoas fazem essas observações aí, o espaço traseiro. Está vendo? Muito interessante. Realmente é surpreendente, pela dimensão externa do carro, o espaço que a Fiat conseguiu. Aí vocês podem ver também o bocal de combustível. Então, a estética dele realmente agrada. Eu acredito que ele é mais impactante do que o Up. O Up tem um aspecto bem minimalista. E o Mobi, ele já tem um visual mais ostensivo. Mais agressivo. Uma frente bastante esportiva. E o interior, que não tem partes à vista da lataria, que é uma coisa que o pessoal acaba reclamando no Up. Eu não acho ruim. Acho que faz parte da estética, da linguagem estética que foi usada no carro. Então, eu particularmente acho interessante. Porém, muitas pessoas reclamam e, ao que parece, a Fiat não quis receber essas reclamações. E ela colocou aí painéis de portas inteirinho, inteiramente revestidos. Esse carro, apesar de ele adotar o porta-malas aí, está vendo? O porta-malas é uma questão interessante. Ele tem 220 litros. Ele tem uma solução muito parecida com a do Up, que é aquele sistema Save. Então, ele tem basicamente uma plataforma que divide o porta-malas em dois elementos, em dois espaços, para melhorar a praticidade e a usabilidade do porta-malas. Então, é bem interessante. Vocês podem ver que essa versão Like já conta também com sensores de estacionamento traseiros. Então, é bem interessante. E, enfim, em termos mecânicos, a partir do meio do ano, terá uma nova versão de motor. Mas aí, novamente, o painel. Está vendo? Vocês podem ver em detalhes. Eu achei que o painel ficou bem interessante. Melhor do que a solução que a Fiat encontrou para o próprio novo Uno. Se a gente pensar que isso é uma plataforma baseada, é uma plataforma melhorada do Uno, né? Porque ela tem reforços estruturais e tem uma série de recursos de segurança que, muito provavelmente, devem render uma boa nota na classificação de segurança. Tem reforços estruturais, enfim. Então, o desenho interno ficou bem interessante. Bem interessante mesmo. Nessa versão Like On, para vocês terem uma ideia, ela já virá com vidros elétricos, dianteiros, travas elétricas, direção hidráulica, enfim. E terá algumas opções bastante interessantes. O sistema, por exemplo, ele terá... Uma das opções do Mobi será um sistema de áudio que ele permite, basicamente, ele não terá nenhum componente dentro do carro, mas terá os alto-falantes e você permitirá que você faça a conexão do seu smartphone com o sistema do carro. E aí você pode tocar suas músicas, atender telefone, mesmo que não tenha nenhum equipamento efetivamente instalado no painel, né? Então, é uma solução, assim, bem interessante para a Fiat, né? Que a Fiat adotou e também reduz o custo. E, no final das contas, muitas pessoas hoje acabam usando apenas as músicas, né? Que estão no celular, então, enfim, acho que é uma coisa bem interessante. Mas, enfim, com relação aos itens, né? Vocês podem ver que essa versão Like, a versão Like, a versão intermediária, né? Ela tem um design externo diferenciado. Ele tem um para-brisa degradê, você tem apliques brilhosos no painel, né? Tem conta-giros, alto-falantes e, externamente, você tem retrovisores e macianetas pintadas na cor do carro, acabamento na coluna B em preto, tá certo? Rodas de liga leve e tem dois pacotes de opcionais, que é o Tecno 1 com sistema Uniconect, que é isso que a gente falou aí, que, basicamente, ele permite a conexão do celular ao sistema do carro. E tem o pacote Tecno 2, que traz a central multimida U-Connect, aquela que é a mesma da Toro, né? Já com o GPS, tá certo? Então, essa versão aí, a gente vai trazer os preços, depois a gente vai colocar o link aí, mas estão falando em torno da versão Like On, básica, né? Já com ar-condicionado, direção, vidros e travas, enfim, na faixa de R$ 37 mil, pode ser que seja um pouco menos, né? E acima dela terá a Away, que é a versão topo de linha, já com aí um rack no teto, suspensão elevada, apliques laterais para melhorar a questão, dar aquele aspecto aventureiro ao carro, né? Mas a suspensão do Away será 2 centímetros mais elevada, né? Então, é o seguinte, o carro, assim, agrada bastante esse Mobi. Quem andar, as pessoas que andaram no carro me disseram que ele tem um desempenho melhor do que o do Uno, pelo fato de ele ser mais leve, né? Apesar do motor não ter sofrido alterações, ele tem um desempenho melhor pelo fato de ter 50 quilos mais leve do que o Uno, né? Ele é menor e interessante, assim, que o espaço inteiro não foi prejudicado, pelo menos o espaço para os passageiros. Na realidade, a Fiat optou por reduzir o espaço no porta-malas, né? E aí vocês estão vendo o motor, o motor é um 4 cilindros, né? O compartimento do motor é um motor 4 cilindros Fire 1.0. Como a gente falou, a partir do final do ano e começo do ano que vem, o Mobi estará disponível também com um motor GSE 1.0 3 cilindros 6 válvulas. É um novo motor tricilíndrico de alumínio da Fiat que deve melhorar bastante suas médias de consumo. Então, é isso aí. Essa semana o carro já vai estar disponível nas concessionárias da Fiat para test drive e para vendas, né? A Fiat quer esse carro aí entre os três mais vendidos do mercado e a Fiat sabe vender carro no mercado brasileiro, né? Líder de vendas. Eles sabem fazer os carros ao gosto do consumidor brasileiro. Então, eu não duvido nada, principalmente se tiver um preço nessa faixa que estão falando que será bastante competitivo. Tá certo? Então, Fiat Mobi 2017. Então, assim, acho que se vierem os preços, quando os preços estiverem disponíveis, nós vamos colocar o link aí para uma reportagem que nós vamos colocar no blog. Por enquanto, ainda não temos os preços oficiais, mas quando os preços oficiais estiverem disponíveis, nós vamos colocar o link aí com os valores. Mas os valores que estão sendo especulados hoje, vai em torno de R$29.000 para essa versão de quatro portas Easy sem ar-condicionado. A versão Easy completa, que não é essa daí, ela sairia a R$32.000. Aí você teria a versão Mobi On, já com ar-condicionado e direção hidráulica, é Mobi Like On, que é essa que a gente está mostrando aí, já na faixa de R$37.000. Para vocês terem uma ideia da competitividade de preço, esse carro aí, ele teria mais ou menos o mesmo nível de equipamentos, aliás, teria mais ou menos o mesmo nível de equipamentos do Volkswagen Up, Mobi Up completo, né? Então, sensores de estacionamento, sistema de som, ar-condicionado e direção hidráulica. Na faixa de R$37.000, né? Se vier nesse preço, ele ficaria em torno de R$5.000 a R$6.000 mais barato do que o Up. Então, é uma diferença de preço realmente assim. Vamos ver se vai se confirmar, porque realmente se confirmar, o preço estaria extremamente competitivo. E aí, a gente poderia até desconsiderar o fato de ele não ter uma mecânica tão moderna quanto a do Up, né? O Up realmente tem uma mecânica mais moderna, tem um consumo melhor. A gente mostrou já uma reportagem no blog, um consumo em torno de 16% a 20%, dependendo da situação, né? Então, realmente se vier R$5.000 abaixo do Up, com essa estética que tende a agradar mais o consumidor brasileiro, do que aquela estética extremamente minimalista do Up, que eu particularmente gosto muito, mas eu sei que não é unanimidade, né? Eu acho que o Mobi tem um grande futuro no mercado brasileiro, porque ele agrada bastante esteticamente. E a gente sabe que a questão estética é uma questão fundamental na escolha dos carros, né? É um aspecto emocional que chama muito a atenção, então ele tem um aspecto de robustez, tem um aspecto de esportividade, apesar de a mecânica não traduzir o que é estética. Por exemplo, essa frente aí, a impressão que é um carro esportivo, e ele não é, né? Não é um carro com mecânica esportiva. Pode ser que depois cheguem versões com um desempenho condizente com a estética que o Mobi traz. Porém, inicialmente a gente não pode, tem essa questão, né? De qualquer forma, o carro agrada bastante. Eu acho que a Fiat acertou muito em ter adotado uma plataforma que já está paga. Então, com isso, ela consegue... A plataforma do Uno, né? Que é uma plataforma, assim, bastante conhecida, confiável, o motor confiável. Então, ela pode não ser um campeão de eficiência em termos de consumo de combustível e de desempenho, mas ele compensa tudo isso se realmente vier nesses preços que estão falando, né? Então, vamos ver realmente se os preços vierem nessas faixas. A gente vai ter uma situação que o Mobi mais completo que tem vai estar praticamente no mesmo preço do Mobi. O Mobi mais barato que tem que seria o... Se você pegar um Volkswagen Up! hoje, versão take, quatro portas, com ar-condicionado, direção elétrica, sem sistema de som, sai a 40 mil reais. Então, existem estimativas falando em torno de 40 mil reais para a versão Way. Então, realmente, eu acho que os preços aí, se ele ficar realmente 5 mil reais mais barato do que o Up! Com um ótimo espaço interno, como a gente está mostrando aí, ele vai ficar devendo no porta-malas. O porta-malas, efetivamente, do Up! é bem melhor. O porta-malas do Up! tem 285 litros e o Mobi, ele tem em torno de 220. Parece um porta-malas bem pequeno, bem pequeno mesmo, né? Mas, em termos de espaço interno, talvez a dianteira do Up! seja um pouco melhor. A dianteira do Up! tem um pouco mais de espaço interno. Porém, no espaço dos bancos traseiros, eu acho que o Mobi está mais ou menos no mesmo nível do Up! ou até um pouquinho mais de espaço para passageiros traseiros. Eu achei realmente bastante impressionante a parte de espaço traseiro do Mobi. Realmente foi algo que a Fiat... Olha aí, vocês estão vendo? Realmente é algo bastante impressionante. Como é que conseguiram essa solução de oferecer tanto espaço interno num carro tão pequeno, né? Que, o fato dele ser muito pequeno, ele também tem como vantagens questões como... Aí, vocês estão vendo? O porta-malas, novamente, né? O porta-malas é pequeno, tá? Mas tem essa solução aí que é parecida com a do Up! Que é o Save, né? E é uma solução bem interessante, porque esses porta-malas, esses carros subcompactos, são muito altos e acabam ficando as coisas jogadas lá. Então, na hora que você coloca essa plataforma, principalmente quando você vai usar o carro para pegar compras de supermercado e tal, elas são extremamente interessantes. Organiza melhor, né? Organiza melhor as bagagens. Então, é um carro, realmente, que agrada, vai... tende a agradar bastante o mercado. A Fiat tem uma rede de concessionários enorme, tem... sabe vender carro, sabe vender carro com preço muito competitivo, então, muito provavelmente, o carro vai agradar em cheio, né? Então, é isso. A partir dessa semana aí, o carro já vai estar disponível para a TES Drive, os preços vão estar disponíveis, nós vamos colocar todos os links aí, nesse próprio vídeo, né? Por enquanto, a gente está colocando o vídeo antes do lançamento, então, não dá para... não temos preços ainda, né? Então, é isso, pessoal. Volkswagen... Fiat Mobi, concorrente do Volkswagen Up! Basicamente, os dois subcompactos. Olha a frente dele, hein? A frente, vou te falar, que a frente agrada muito, principalmente ao vivo, a solução estética que a Fiat conseguiu nessa dianteira aí, foi bastante agradável. Eu acho que uma versão com rodas um pouco maiores vai ficar melhor ainda. Talvez a Huawei vai ficar melhor ainda, vai agradar muito. Então, é isso, pessoal. Fiat Mobi, olha com lanternas, né? As lanternas também, bem interessante, né? Quando você... ficam elas acesas, né? Dá um... dá um aspecto... Ficou legal. Ficou bem interessante. Uma coisa é a seguinte, ele não tem identidade muito com os outros carros da Fiat, né? A Fiat parece que não dá muita bola pra essa questão de identidade visual entre todos os carros da marca, né? Ou... Talvez a frente tenha alguma coisa a ver com o novo tipo europeu, mas não sei. Enfim. É isso aí, então. Fiat Mobi. 2017, lançamento essa semana. Eu acho que todo mundo vai gostar bastante do carro. Um carro que vai agradar bastante, tá? Um City Car com 3,54 metros de comprimento. Ah, uma coisa que eu acho, assim... A Fiat poderia passar... A hora que chegar as versões com motores um pouco mais potentes, Poderia ter a opção de transmissão automática, né? Ou automatizada, como a... Como a Dual Logic, né? Porque um carro... O carro, pra ser usado em cidade, né? Em cidades congestionadas, né? É interessante ele ter a opção de transmissão automatizada, Mesmo que o pessoal reclama um pouco dessas transmissões, Mas, no final das contas, são coisas bem... Elas são interessantes porque elas tiram esse trabalho do motorista. E, pelo que a gente conversou aí com o pessoal, A princípio, não tem previsão do Mobi Dispor de versões com transmissão automatizada Dual Logic. Por enquanto, não. Mas, aí, por exemplo, quem quer um carro com transmissão automatizada, É melhor ficar com o Up iMotion. O Up tem a opção iMotion. Eu sei que tem muita gente que reclama pra caramba, Mas, eu, particularmente, gosto daquela transmissão iMotion do Up. E o Uno tem, só que é com o motor 1.4. Como esse Mobi, ele tem a opção de ter um motor maior, né? Com esse motor 1.4, ele não é... Por exemplo, o Up só dá pra botar aquele motor 1.0 ou 1.0 turbo. O Mobi, esse motor que tá aí, é um motor de 4 cilindros. Tanto é que vocês podem ver que a frente dele é maior Do que a frente do Up, né? O Up tem uma frente, assim, bem pequena, bem curta mesmo. Porque lá só cabe um motor de 3 cilindros. Não cabe um motor de 4 cilindros. Então, a Fiat, nada impede que a Fiat, no futuro, ponha motores 1.4 E até uma transmissão Dual Logic, que seria bem interessante. Aí, a parte que mais parece com o Uno, né? Essa parte aí, que é a ligação da coluna A com o capô do motor. Então, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? A gente tinha feito um vídeo anterior, mas não tava dando pra ver bem, né? Então, agora a gente conseguiu imagens bem mais detalhadas, Tanto do interior, do exterior. E deu pra ver bem, né? Esse novo carro da Fiat. Que chega aí, essa semana, em todas as concessionárias. Então, é isso, pessoal. Fiat Mobi 2017. Sempre com o motor 1.0 e já a partir do ano que vem, com também a opção de motor 1.0 3 cilindros. Vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.